Deixa eu abrir aqui. Então, eu gosto de dar o exemplo da caneca, né? Então, como é que funciona, né? Então, basicamente, você tem aqui uma caneca, certo? Aqui, ó. Você está vendo uma caneca com chocolate aqui em cima, certo? No primeiro quadrante aqui, ó. Tá? Você sabe que dentro dela tem um chocolate, mas você não sabe exatamente quanto. Se está pela metade, se está até o fim, né? Então, para você saber exatamente o nível do chocolate, né? O que você faz? Você faz um corte, tá? Uma sessão de corte, que nós chamamos de plano de corte, tá? Passando no meio da caneca, né? Então, aqui, ó. É como se o plano estivesse encerrando a caneca. Por isso que a gente fala corte. Quando você fala corte, é uma linha imaginária, É um plano imaginário que está cortando, está encerrando o que você quer ver, tá? Então, no caso aqui, ó. A gente consegue... Você tem aqui a caneca de chocolate encerrada. E daí você consegue ver, mais ou menos, que está um pouco mais... O chocolate é um pouco mais que a metade, né? Então, essa é a ideia do corte, tá? A ideia do corte é você ver exatamente os desníveis, a altura de perfil, tá? É você saber quanto que é a altura do espelho, o pé direito, o detalhe do rodapé, entendeu? Os detalhes de pontos hidráulicos. Então, a função do... Principalmente a escada, tá? Você vê a posição geométrica da escada. Então, a ideia do corte é essa. Aqui é bem simples, né? Por exemplo, só por planta você não consegue saber exatamente quanto que a caneca está cheia, né? Da mesma forma que se você tem uma planta aqui de uma... A planta de uma casa, você não sabe, por exemplo, o pé direito. Então, a função do corte é essa. É mostrar tudo aquilo que é relacionado à altura, tá? A desnível, a elevação, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando você faz um corte, a primeira coisa que você tem que definir é o seguinte. Você tem que definir a linha de corte, ou seja, onde o corte está passando, tá? Então, em arquitetura, nós geralmente fazemos dois cortes. O corte longitudinal e o corte transversal. Imagina uma baguete, tá? Imagina uma baguete. Quando você vai cortando a baguete várias vezes, do seu lado menor, né? Você tem a seção geométrica dele menor, né? Seria a largura. Quando você vai cortando a baguete para fazer vários lanchinhos, isso é chamado do corte transversal. Ou seja, é o corte menor, do menor lado. Quando você corta a baguete no meio, né? Para colocar o recheio, você está cortando ela pelo seu maior lado. Então, a gente chama que é o corte longitudinal, tá? Então, por exemplo, se você tem aqui um retângulo, tá? Se você tem aqui um retângulo e você vai fazer o corte desse retângulo passando no seu lado de maior dimensão, por exemplo, aqui, então você sabe que aqui é o corte longitudinal, tá? Agora, se você fizesse um corte passando na largura do retângulo aqui, por exemplo, aí seria um corte transversal, tá bom? Então, é para ficar bem claro isso. Nós temos o corte transversal, que é o corte do menor lado da casa, e nós temos o corte longitudinal, que é o corte no maior dimensão, que seria o comprimento, tá? Então, no caso aqui, a gente faz dois cortes. O corte é sempre obrigatório na escada, tá? Então, quando você tem uma escada, obrigatoriamente um corte seu tem que passar na escada. Se você quiser fazer mais de dois cortes, você pode. Você pode fazer quantos você quiser, mas o mínimo um, pelo menos um, passando pela escada, e preferencialmente também pegando as áreas molhadas, tá? Então, quando você faz um corte, a primeira coisa que você tem que fazer é definir a posição. Então, aqui no exemplo, eu vou definir um... vou pegar aqui, fazer uma linha aqui, ó. Eu vou querer fazer um corte passando aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Eu vou querer um corte passando aqui, assim, ó. Tá? Ó. Dessa forma, tá? Olhando para cá, ó. Tá? É muito importante a gente definir qual que é a posição do observador, tá? Então, no caso aqui, o meu corte A vai ser esse, tá bom? Vai estar passando aqui, beleza? Vou estar olhando daqui para cima. E meu corte B vai ser o quê? Meu corte B vai ser um corte, no caso, esse aqui é o corte transversal, né? Que está passando no menor lado. Eu vou ter meu corte longitudinal, que vai ser um corte passando, no caso, na vertical, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó. Vou fazer um corte seco, né? Quando eu falo seco, é um corte de um tiro só, tá? Mas você pode fazer um corte com o que a gente fala com reentrância, tá? Que é isso aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um corte seco, ó. Tá? Não é o nome técnico, mas eu falo corte seco é um corte de um tiro só, tá? Você vai olhar em posição simples, tá? Mas também você pode fazer um corte passando por ambientes diferentes, tá? Então, por exemplo, eu vou ver um corte olhando aqui para a direita e daqui para cima. Mas você pode fazer um corte assim também, ó. Se você quiser. Por exemplo, você está vindo com um corte aqui, ó. Tá? Você vem com um corte aqui. Assim. Não, peraí, melhor. Eu estou vindo com um corte assim. Aí, aqui, ó. Eu não quero ver a cozinha. Eu quero ver essa parede aqui, ó. Então, eu desço o corte, tá vendo? Passo pelo hall. Tá vendo, ó. E aí, eu quero ver o quarto, tá? Você pode fazer um corte assim, ó. Dessa forma, com reentrância, tá bom? Mas, no caso aqui, eu vou fazer dessa forma. Então, vamos lá. Uma coisa importante do corte é uma linha grossa, tá? Ele destaca. É a linha mais grossa do desenho. Então, a gente vai aplicar a simbologia de corte. Eu vou criar uma linha de corte, tá? Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aquele desenho. Aquela biblioteca básica. Aquela biblioteca básica lá tem a linha de corte, tá? Então, eu vou pegar ali. Lembrando que a gente está trabalhando na escala 1 para 50, né? Então, eu venho aqui, ó. Escala 1 para 50. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Corte A, tá? Corte B. Dá um CTRL C. Vem aqui. CTRL V, tá? Ó. Aí, eu pego o pincel, tá? Eu pego aqui o pincel, ó. Posiciono aqui. Tá? Ó. Tá vendo? Ele já fez uma linha aqui, ó. Traço ponto, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Ela vem reta. Aí, dois pontos. Traço de novo, tá? Só que ela está um pouco grande. Mas não tem problema. A gente já muda isso, tá? Então, eu vou pegar essa linha aqui. Vamos ver aqui no layout como é que está, ó. Ó. Tá vendo aqui no layout? Ó. No layout ela fica bonita. Ela fica melhor, ó. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a linha de corte, né? Vamos voltar aqui no módulo. Vou posicionar, né? Vou posicionar aqui, tá? Mover só um pouquinho pra não ter problema com a cota. Eu pego aqui. Copio pro outro lado. Corte A, né? Aqui, ó. Corte A, tá? E aí, eu vou fazer o corte B aqui. Então, vou pegar o pincel. Beleza? O corte é importante, ele sempre passar, né? Ele transpassar a edificação. Você nunca faz o corte justinho, tá? Sempre passa um pouco. Normal, tá? Vou pegar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Aqui eu posso apagar. Aí eu copio aqui. E aqui eu copio aqui embaixo. Beleza? Tá, ó. O corte tá feito, tá? Então, eu tenho o corte A e o corte B. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Pra gente tá um pouco estreito. Certo? Então, a gente tem definido o corte A e o corte B. Tá, então, no caso aqui, eu não vou colocar o corte A e o corte B aqui, porque é uma planta de arquitetura. Só vou manter na planta... Desculpa. É, na planta humanizada eu não vou pôr. Só vou pôr na planta de arquitetura. Tá? Então, vamos lá. Como é que funciona o corte? Se você quiser diminuir um pouco aqui, aumentar a linha de corte, você acha que o traçado tá muito pequeno, você faz assim, ó. Seleciona a linha, botão direito, propriedades, tá? Propriedades. Aí aqui, ó, você pode colocar, tá vendo aqui, ó, line. Line tape scale, ó. Você coloca 1, tá? 1. Ó, tá vendo? Já aumentou. Tá? Vou deixar assim. Deixar como 1, tá? Então, vou usar o pincel aqui. Beleza. Vamos lá, então. Como é que a gente faz o corte, tá? Eu fiz um erro aqui, ó. Lembra que eu tinha falado pra vocês que as áreas molhadas, elas geralmente ficam 2, 3 centímetros abaixo das áreas comuns, né? Pra poder escoar a água, pra água não avançar quando você for passar o rodo, né? Então, só que eu fiz ao contrário. Se vocês repararem, ó, as áreas normais estão com 3,10, né? Tá vendo? E as áreas molhadas estão com 3,12, né? Eu coloquei ao contrário. Então, aqui tem que ser 3,08, nas áreas molhadas, tá? Então, em vez de mudar 1 por 1, eu vou ensinar um comandinho pra vocês, tá? Que é o comandinho do substituir. Então, veja só. Eu tenho aqui, ó, vários textos 3 e 12, né? E eu quero mudar pra 3,08. Então, em vez de eu ficar mudando 1 por 1, né? Digitando 1 por 1, que eu vou perder mais tempo. O que que eu faço? Eu copio um texto, tá? Clico duas vezes aqui, ó. 3 e 12. Copio o texto. Ctrl C. E aí eu vou dar o comando de substituir, que é o replace, né? Que seria o substituir no Word, né? Então, como é que funciona? Você vai digitar o comando de pesquisar. O comando de pesquisar, no caso, é find, tá? Find em inglês é procurar. Find. Aí aqui, ó, find e replace. Aí aqui você find what, né? Procurar o quê? Então, eu quero procurar o 3,12 e o replace. Replace é substituir. Eu quero substituir por 3,08, né? Aí você põe aqui list results, listar, beleza? E aqui você vai dar um find, ó. Tá vendo? Ele achou 8 textos com 3 e 12. Aí você vem aqui, ó, replace all, né? Substituir tudo. Olha que legal. Ó, substituído 8 textos. Aí ele já substitui, ó. Tá vendo? Tá bom? Eu acho que é uma forma aí mais fácil de ganhar tempo, tá? Então, beleza. Vou colocar aqui. Vamos lá, então. Vamos pro corte. Como é que... Existem várias formas de fazer corte. Como é que eu faço o corte? Eu faço assim, ó. Eu vou começar pelo corte A, tá? Então, o que que eu faço? Eu faço uma cópia. Sempre uma cópia. Tá? Ah, vamos salvar a aula, né? Eu salvei. Salvar como? Aula 9. Aula 9. Cortes. Tá? Cortes. Então, vamos lá. Você faz uma cópia, tá? Aí você escolhe na vertical ou na horizontal. Então, eu vou fazer uma cópia aqui na vertical, beleza? Ó, faz uma cópia com o orto ligado. Tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar tudo aquilo que não interessa. Aquilo que tá abaixo da linha de corte, né? A seta do corte indica a posição que eu tô vendo, né? Então, eu tô vendo de cima pra baixo. Então, o que tá aí embaixo não me interessa, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. Eu vou dar o comando trim. E o que tiver abaixo não me interessa, tá? Eu vou pegar o comando trim aqui, ó. E o que tiver abaixo eu vou cortar, tá? Porque não me interessa. Certo? Ó, já cortei. Aí eu apago. Beleza? Pode apagar a cota também. Não interessa. Essa chura aqui também não interessa. Aqui também não interessa. Né? Beleza? Ó, então aqui eu cortei a... Eu cortei só o que eu tô enxergando, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu vou ter que fazer agora, né? Eu vou ter que fazer primeiro o piso, né? Que seria a base, tá bom? Então, o piso que eu vou fazer aqui é o piso da área de vivência, que é o 3 e 10, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Posso copiar essa linha mesmo? Pega essa linha aqui, ó. Copio aqui pra baixo. Tá? Aqui mais ou menos. Beleza? E aqui, ó, eu defino o limite, né? Então, eu vou puxar as linhas auxiliares. O que que são as linhas auxiliares? As linhas auxiliares são a linha que cruza, a linha de corte com as paredes, tá? Então, é a linha de cruzamento, a linha de intersecção que nós chamamos, né? Então, ó, aqui tem... São as duas paredes, as paredes externas. Então, eu puxo aqui, ó, duas linhas auxiliares, que são as linhas da parede, tá? Então, eu venho aqui, ó, puxo até aqui, tá? Não me preocupe com comprimento, com nada disso. Aí, eu venho aqui, ó. Primeiro, você faz as linhas onde está passando a ovenaria. Depois, você faz as esquadrias, tá? Então, eu vou pular a porta aqui, janela. Então, ó, o que me interessa aqui é a ovenaria, parede. Então, eu venho aqui, ó, venho aqui, ó. Aqui tem duas paredes, na verdade, né? Da porta. Então, eu puxo aqui, ó, duas linhas, tá? Ó. Beleza? Aí, depois aqui, ó, eu estou vendo essa parede aqui, beleza, né? Não tem nada aqui. Aí, ó, aqui, ó, estou cortando as duas paredes do banheiro. Então, vamos fazer aqui as duas paredes do banheiro. Beleza? Aqui. Aí, aqui, eu venho, eu estou vendo aqui a janela, mas eu não vou desenhar no momento, né? E aí, por final, eu tenho as duas paredes aqui do quarto, as paredes externas. Então, tá aqui, ó. Desenhei as paredes, tá? Então, eu vou delimitar aqui o piso, exatamente na linha da parede. Eu pego a linha do piso e delimito aqui, tá? Então, veja só. Essa linha aqui é a linha do piso, né? É um apartamento. Então, lá embaixo tem um outro apartamento. Então, eu vou fazer aqui a laje, né? Seria a laje de cima, né? Do apartamento de cima. Então, eu já vou bater 10 aqui para baixo, né? Eu vou considerar 10. Então, eu vou bater 0.10, beleza? 0.10, offset de 0.10, tá? Aqui, ó. Beleza? 0.10. Aí, você já pode até fechar aqui, tá bom? Fecha aqui. Está fechando, peraí. Está fazendo a linha. Agora foi. Fiz a linha aqui. Então, esse aqui é o piso, certo? A laje, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos agora definir o pé direito, né? Então, o pé direito, a gente sabe que é 3.10, né? Partindo das áreas comuns, tá? Então, aqui, ó. Eu vou bater um offset de 3.10 para cima, tá? Offset 3.10, tá? Aqui, ó. Certo? 3.10, né? E aí, eu bato mais 10, que é a laje de cima, tá? Offset 0.10. Laje de cima. E aí, o que eu faço? Essas linhas aqui, ó. Eu corto, tá? Não me interessa. Essas linhas aqui de cima, eu corto. Tá? Corto, beleza? E eu corto aqui dentro também, tá? Beleza? Tá bom? E aqui tá certo, tá? Aí, aqui, eu já vou deixar no mesmo layer, né? Para facilitar, ó. Pego o layer aqui da... Azul, já deixo tudo azul, tá? Beleza? Então, aqui já tenho as minhas paredes. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar as portas, as esquadrinhas, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho a porta de entrada, tá vendo? Porta de entrada. Então, eu vou puxar uma linha auxiliar daqui, né? Penso da porta, final da porta. Certo? Eu vou bater aqui a altura da porta, que é 2,10, né? Então, eu vou bater um offset de 2,10, tá? Aqui, ó. Já corto aqui. Dá o trinho aqui, ó. Já corto. Deleto aqui. Já pego o pincel. E já coloco a porta aqui, tá? Beleza. Depois. Aqui, ó. Se vocês repararem, ó. Tem a porta da cozinha aqui, ó. Tá vendo a linha de corte? Tá passando na porta entre o hall e a cozinha, tá? Então, aqui nós vamos ter uma porta. Só que, ó. Vejam. Aqui, ó. Esse nível aqui, ó. É 3,10. Só que aqui, que é a cozinha, o banheiro. É 3,08. Então, aqui eu vou ter um desnível. Tá vendo aqui, ó. Eu vou ter um desnível aqui, ó. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou desenhar. Partindo daqui, né? Eu vou desenhar 0,02 pra baixo. Beleza? Ó. Vou vir aqui. Tá vendo aqui, ó. Ó. Vou vir aqui. Vem até aqui. E completo. Aqui, ó. Corto. Aqui, tá? Ó o desnível. E aqui tem que fazer de novo, né? Tá vendo aqui, ó. Aqui tem um desnível. Tá vendo, ó. Ó. Vai ficar o desnível de 2 centímetros. Tá bom? E aí eu faço a mesma coisa pro... Que a cozinha, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pro banheiro, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Uma linha. Vou desenhar 0,02 pra baixo. Venho. Passo aqui. Venho aqui completo. Faço a mesma coisa. Dou arremate aqui, ó. Beleza? Essa linha aqui, ela vem pra cá. Certo, ó. Então, a gente consegue ver a... Nós conseguimos ver o quê? A gente consegue ver as... Os desníveis. Tá bom? Aqui, ó. Tá bom? A gente vê aqui os... Os desníveis, tá? Deixa eu só desenhar aqui a linha do... Do piso, né, Kim? E aqui, pintar também, né? Certo? O que que tem mais de interessante aqui? Vamos ver. Ó, a gente tem aqui a porta que eu já desenhei. Nós temos aqui nada. Opa! Porta do... Desculpa, janela do banheiro, né? Então, a gente tem que desenhar a janela do banheiro. Então, puxa uma linha pra cá. Venticular. E aqui uma linha no final da janela. Certo? O que que eu já vou fazer? Já vou fazer o peitorio da janela. Então, essa janela aqui, ó. Eu não sei quanto ela tem. Vamos ver aqui. Eu não coloquei, né? Mas... Deveria colocar, não coloquei. Janela do banheiro, ó. Ela tem... 1,60 por 1 metro, por 1,10. Então, quer dizer o quê? Ela tem 1,60 de... Não, aqui, ó. Desculpa. Essa daqui, né? Ó, ela tem 50 centímetros de... Largura, né? 1 metro de altura. E 1,10 de peitorio. Não, essa daqui, na verdade, ó. Desculpa. 1 metro de comprimento, 60 de altura, 1,5 de peitorio, tá? Então, ela tem... Eu tenho que bater 1,5 de peitorio. Então, eu venho aqui, ó. 1,5 de peitorio. Então, offset. 1,5, tá? 1,5. Então, essa aqui é a base da janela. Aí, eu coloco mais quanto? Mais altura, né? Altura é quanto? Altura é 60. Então, é 60 para cima. Então, offset. 0,6. Tá bom? Aí, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Pego o retângulo aqui, ó. Retângulo. Faço um retângulo aqui. E aí, eu apago... Essas linhas auxiliares, tá? Uso o pincel. E aí, eu vou fazer uma janela do quarto, né? Janela do quarto. Então, mesma coisa. Puxo duas linhas auxiliares. Beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó. Vamos ver a janela do quarto. A janela do quarto, ela tem 1,60 de comprimento, 1 metro de altura, 1,10. Então, ela tem um peitorio de 1,10, tá? Então, vou dar offset aqui, 1,1. Aí, eu sete 1 metro, que é a altura da janela. Passo o retângulo aqui, pego o retângulo. Abro o retângulo auxiliar. E aí, eu apago as linhas. Tá? Aqui, pego o pincel. Beleza? Tá? Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer uma moldura aqui, tá? Vou fazer uma moldura de 5, 10 centímetros. Mais estético, tá? Só pra ilustrar melhor. Não 5, melhor 5. 10 é muito. Beleza? Eu corto aqui. Certo? Aqui. Então, a porta está abrindo para cá, né? Então, vou fazer uma bolinha aqui, só pra representar a maçaneta, tá? Vou colocar 1,10 a maçaneta. 1,10. Um círculo. Um círculo. Um círculo. Isso aqui é simbólico, tá, pessoal? É só pra dizer que a porta abre por aqui, tá? Certo? Aí, depois, beleza. Aí, aqui a gente pode fazer uma moldura pra... Pro banheiro, né? Uma janela do banheiro. Aqui, uma moldura de 0,3. Beleza? Vou fazer uma linha aqui no meio. E aqui também, uma moldura de 0,5. Tá bom? E aí, eu vou colocar uma janela aqui no meio. Só pra... Tá, pessoal? Beleza? Então, tá bom. Eu fiz aqui as duas janelas, né? Agora, o que é importante no corte? É... Colocar o símbolo de nível, tá? Isso é importante. Então, esse símbolo aqui, ó, que tá em planta. Tá vendo aqui? Você tem que pegar em corte, tá? Então, eu venho aqui na biblioteca. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Escalam pra 50, né? Escalam pra 50. Copia ele. Ctrl-C. Vem pra cá. Ctrl-V. Então, você vai posicionar um aqui. Certo? Já põe a medida, né? 3 e... 3 e 10, né? 3 e 10, certo? Deixa centralizado, beleza? Aí, aqui, o outro também é 3 e 10, né? Então, você já coloca ali... 3 e 10 no quarto. E aqui, ó. Você já coloca 3 e 0 e 8 na cozinha e no banheiro, tá? Então, eu copio aqui, ó. 3, opa. 3.08. E lá também. Beleza? Bonitinho. Aí, agora, o que a gente faz? A gente vai ter que colocar as cotas verticais, tá? Lembre-se. Corte, não põe... A gente não coloca, nunca coloca cota horizontal, tá? Corte só cota vertical, tá? Então, eu posso até apagar aqui, não me interessa mais, né? Isso aqui não me interessa mais. Que eu já fiz o corte, né? Aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou subir, né? Eu vou subir aqui. Move. Lembrando, deixa sempre o... O orto ligado, tá bom, pessoal? Pra ficar retinho, beleza? Ó. Coloca aqui. Vem aqui na planta, ó. Será que cabe? Ó, copio certinho, ó. Que bonitinho. Aí, vem aqui, já copio o título, beleza? Vem aqui. Já vem aqui, já lança aqui, ó. Corte. Corte o quê? Corte AA, né? Corte AA. Beleza? Tá? Corte AA, tá bom? Vocês podem ver que o meu corte, pessoal, ele é bem simplificado, tá? Eu não costumo colocar assim, ficar enfeitando muito não, tá? Ele é bem simples, tá? Bem objetivo. Beleza? Agora, vamos colocar o quê? Vamos colocar agora as cotas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Muda o layer cota. Vem aqui no layer. Muda pra cota. Beleza? Cota. Vem aqui no annotation, né? Annotation. Ó, verifica aqui, ó. 1 pra 50, beleza? 1 pra 50, tranquilo. E aí, vamos cotar. Vai pegar aqui, ó, linear. Cota primeiro o piso, né? Sempre cota o piso aqui, ó. Tá? Ó. Pega aqui a linha, coloca aqui. Certo? E aí, você vai fazer o quê? Cota o pé direito. Então, você vai vir aqui de novo. Pega daqui. Sempre contínuo. Vem até aqui. Ó. Já tá? Ah, não. Ficou ruim. Ficou encarvalado. Não tem problema. Seleciona as duas cotas. Move um pouquinho pro lado. Tá? Não tem problema. Move um pouquinho pro lado. Tá bom? Ó. Você vem aqui, ó. Coloca o texto em cima. Tá? Pra não ficar sobreposto. O texto da cota. Desliga o F8, ó. Coloca aqui, deixa bonitinho. Beleza? Então, aqui já tá bom. E aqui, você coloca, ó. Mais uma cota pra espessura do pi, da laje. Então, vem aqui de novo. Pega daqui até aqui. E pronto. Coloca do lado. Beleza? Tá? Ou se você quiser, você pode também colocar aqui embaixo. Tá bom? Certo? Poderia fazer um corte pegando na horizontal aqui? Não. Tá? Corte só na vertical. Beleza? É. Se você quiser cotar também a porta, poderia cotar também. Mas eu não vou cotar. Tá bom? Então, aqui, ó. Vou fazer o quê? Vou pegar aqui a mesma coisa, né? Ó. Repete aqui, ó. Vem aqui. Corta o piso, né? 0,8, né? Vem aqui de novo. E corta o pé direito do banho. Do. Do. Da cozinha, né? 3,12, né? Aqui não precisa repetir, porque a gente já colocou 10 centímetros, né? E aí, vamos lá. Vamos colocar uma cota aqui, ó. Só pra saber, beleza? Aqui, ó. Então, eu vou pegar uma cota aqui, ó. E vou puxar. É. Aqui, ó. Vai ficar um pouco encavalado, mas fazer o quê, né? 2,10, tá? Vamos ver se eu consigo mover um pouquinho pro lado aqui. Pra não ficar encavalado. Fica assim. Beleza? Agora aqui, ó. Mesma coisa, né? Ó. A gente pode cortar aqui 3,12, né? Mesma coisa. Certo? 3,12. E aqui, ó. Eu coto duas cotas, né? Eu ponho a cota do peitorio e a cota da janela, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou puxar daqui até aqui. E eu puxo daqui até aqui, assim. E aí, se eu só arrastar aqui, ó. Pronto. Tá? 1,50 e 1,60. Se quiser colocar aqui em cima, também pode. Tá? Vamos colocar aqui também. Pronto. Certo? E aqui é a mesma coisa. Faz uma cota inteira do pé direito. Beleza? E aí, você cota de novo o peitorio, a altura da janela e o que? A diferença. Tá? Pronto. Você tem todas as informações necessárias para verificar o corte. Tá bom? Tá? Se você quiser incrementar um pouco, a gente pode fazer uma hachura aqui, tá? Uma hachura aqui na laje, tá? Então, vamos fazer uma hachurinha aqui na laje. Você vem aqui, ó. H. Tá? Vem. Tá? Aqui, ó. Aí, a gente pode colocar a chura de concreto. Você vem aqui, ó. A chura de concreto é esse daqui, ó. Arquicom. Tá vendo aqui, ó? Arquicom. Tá? Aí, você clica aqui. Tá vendo? Aqui não apareceu nada, porque a escala da hachura tá muito grande. Então, aqui, ó. Na escala. Ó. Hatch Scale. Vou colocar aqui 0.01, por exemplo. Ó lá. Já apareceu alguma coisinha. Tá vendo? Ó. Só que aqui não vai fazer diferença, porque tá tão pequeno que na impressão nem vai aparecer, tá? Mas vamos manter. Ó. Vou deixar assim, beleza? Ó. Tá? Vem aqui, ó. Seleciona. A chura, tá? Vem aqui no Layer Cota. Põe no Layer Estrutura. Layer Estrutura. By Layer. Tá? By Layer. Tá? E aí, a gente também pode fazer aqui, tá? Aqui embaixo. Tá? Do piso. Então, só puxar as linhas aqui, né? Pra completar. Line, né? Puxar uma linha aqui. Puxar uma linha aqui. Pronto. E aí, a gente faz de novo. H. Ah, faltou aqui, ó. Só usa o pincel pra... Beleza. Aí, você vem aqui no H. Pega aqui, ó. Pick Point. Clica aqui no piso. Ó. Pronto. Dá um Enter. Aí, você pode copiar a propriedade, ó. Você pode pegar essa chura aqui, ó. Pega o pincel. Vem... Clica nela. Vem lá de baixo. E clica lá de baixo. Aí, ele copia. Tá cor, tudo. Ó. Tá aqui, ó. Tá? Corte AA. Beleza? Então, o que a gente poderia fazer? Poderia colocar as peças sanitárias, né? Pelo menos do vaso sanitário, tá? Então, quer ver? Ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. O corte tá passando aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó. O chuveiro e o vaso sanitário, tá? A gente não vê a... É. É. Dá até pra ver a pinta. Então, eu vou colocar um bloquinho em perfil do lavabo, do vaso e do chuveiro. Vamos ver se tem aqui. Aí, vocês têm que usar aqui a biblioteca mais robusta, né? Pra... 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 Ó. Tá aqui, ó. O banheiro. Tá vendo? Ó. Então, no caso aqui, ó. Eu vou pegar... Quer ver? Vou pegar esse modelo aqui. Vou pegar esse modelo aqui, simplificado. Ó, professor. Desculpa interromper. Foi. Mas essa biblioteca tem onde mesmo? A biblioteca tá lá no... Na pasta arquivos aqui, ó. Quer ver aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Na turma de vocês... Pera aí. Aqui, ó. Na turma de vocês aqui, ó. Arquivos. É... Aqui, ó. Biblioteca básica. Tá aqui, ó. Tá? Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Ó. Então, vou pegar esse carinha aqui, beleza? Aqui do vaso. Vamos tentar achar aqui um... Não, esse aqui é o vaso não. Esse aqui é a pia, né? A pia. Vamos ver se a gente acha que... Ah, não. Vou pegar esse aqui que eu acho mais legal. Vou pegar esse aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é feio. Ah, vou pegar esse aqui mesmo. Decisão. Ó. Vamos pegar agora o vaso. Vaso... Aqui, ó. Um vaso aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui. Vamos ver. Pera aí. Aqui, ó. Vou pegar esse carinha aqui. Aqui. Esse aqui é de frente, né? Tem que pegar esse aqui, ó. Que é de lado. Tá? Pega esse aqui. E aí, cadê o outro? É o chuveiro, né? Não sei se vai ter chuveiro. Vamos ver se tem chuveiro. Acho que o chuveiro não vai ter, não. É, não vai ter, não. Chuveiro não vai ter. Vou ficar devendo chuveiro. Ah, não. Tem sim. Ah, aqui, ó. Bacana. Vou pegar chuveiro. Esse aqui, esse chuveiro aqui mesmo. Certo? Então, é só encaixar. Dá um CTRL C. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E cola. Vai colar meio longe, né? Aqui, ó. Pera aí. Vou colar aqui do lado. E aí, eu vou posicionando cada um, beleza? Então, aqui, ó. Chuveiro. Vou criar um grupo dele, tá? Vou criar um grupinho. Vem aqui, ó. Põe no layer de imobiliário, tá? Aqui, ó. Imobiliário. Botão direito. Grupe. Grupe. Beleza? Pronto. Criou um grupinho. Vem aqui, tá? Vou posicionar o chuveiro aqui. Então, o chuveiro tá posicionado do lado direito, né? Direito. Então, eu venho aqui, ó. Aí, o que você faz? O chuveiro geralmente tá o quê? Uns 2,30 mais ou menos, né? De altura. Então, eu vou pegar aqui o chuveiro. Vou posicionar aqui, ó. Tá? Bem aqui no piso. Aí, eu subo com o F8 ligado. E coloco o 2,30. Tá? Ó. Vai ficar aqui. Aí, vamos lá. Vamos pegar agora o vaso. O vaso tá onde? O vaso já tá na posição certa, né? Então, eu venho aqui. Coloco o imobiliário. Botão direito. Grupe. Beleza? Grupe. Aí, eu movo. Pego aqui na pontinha. Encaixo lá no... Aqui. Ó. Mais ou menos aqui, assim. Beleza? Aí, aqui, ó. Joga pro lado, né? E aí, aqui nós temos a... Como é que se fala? O lavabo, né? A pia. Então, eu pego a pia. Pegar essa pia aqui. Mesma coisa. Seleciona. Vou colocar aqui imobiliário. Botão direito. Grupe. Pego. A pia tá o quê? Um metro e dez, mais ou menos, né? Um metro, mais ou menos, de altura. Então, eu vou pegar aqui. Encaixo aqui. Um metro e dez. Beleza? Um metro e dez. Prontinho. Vou mover um pouquinho. E aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Pra não ficar encavalado. Não tem jeito, né? Ou eu tenho que jogar pra dentro, né? Então, tem que jogar pra dentro aqui. Ou mantenha assim, tá? Não tem muito o que fazer, tá? Vai ficar encavalado mesmo. Vou deixar assim, tá? E aqui na cozinha? O que a gente pode fazer aqui na cozinha? Bem, na cozinha eu não vou pôr nada, tá? Eu vou deixar só o banheiro, que é peça sanitária mesmo, tá bom? Vou só colocar uma... Vamos ver se dá pra ver. Eu vou colocar só a bancada da cozinha, tá? Só pra ilustrar. Vou pegar, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou pegar esse aqui mesmo. Cadê? Cadê? Cadê a gente? Eu vou pegar esse aqui, tá? Então... Ó, vou pegar esse cara aqui. Tá? Tô vendo de lado, né? Então, Ctrl C. Vem aqui. Cola aqui. Ctrl V. Tá? Só que no caso, veja. A pia está posicionada do lado esquerdo, né? E aqui tá... Ela tá ao contrário. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que... Se eu girar, ó. Dá o comando Rotate. Não vai adiantar, né? Ó, vai ficar de ponta cabeça. Então, eu tenho que dar o comando de espelhar, tá? Comando Mirror. Então, vem aqui, ó. Seleciono. Beleza? Aí, aqui, ó. Tem o Mirror, ó. Mirror. Que é o espelho, tá? Aí, você clica aqui na pontinha. E posiciona até o lado que você quer, ó. Posiciona o mouse. Ó, eu quero assim. Clica. Aí, ele pergunta, ó. Você quer apagar o original? Sim. Yes. Aí, ele apaga. Aí, é um abraço. Só você vir aqui. Posicionar. Aqui no chão. E sobe. Né? Vou jogar um metro e vinte. Pronto. Seleciona. Mesma coisa. Coloca aqui. Grupo. É mobiliário. Botão direito. Grupo. Tá? Só vou colocar os pontos hidráulicos, tá, pessoal? Não vou colocar os móveis, não. Só os pontos hidráulicos. Tá? Então, beleza. Só vou subir um pouquinho aqui. Só pra ficar um pouquinho melhor. Tá bom. Beleza? Agora, o corte A tá pronto, né? O corte A está pronto. Vamos fazer o corte B. Tá? O corte B. Beleza? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Pessoal? Não, professor. Então, vou continuar. É a minha página, professor. Oi? Não, professor. Então, calma. Vamos lá. Tá, minha página é uma. Beleza. Agora, vejam só. O corte B, a gente tem um problema, né? Não é um problema. Ele tá na vertical. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma cópia e girar a folha, né? Ou... Folha não, cara. A planta. Poderia a gente fazer o corte do lado aqui. Mas aí, o corte ficaria em pé. Eu não acho legal. Então, o que a gente faz? Faz uma cópia. Tá? Faz uma cópia. Ó, cacete. Copia aqui. Beleza? Fica aqui pro lado. Aí, olha só. Eu quero o corte... Caramba, não copiou o corte. Copia aqui. Vê se copiou a linha de corte. Aí, joga pro lado. Joga pro lado. Agora sim. Aí, ó. O que a gente tem que fazer? A gente tem que posicionar o corte B na horizontal, que nem estava o corte A, né? Então, a gente vai girar... Quanto? A gente vai girar 90 graus, né? Então, vem aqui, ó. Comando Rotate. Rotate. Pega aqui o corte. E gira 90 graus até... Posiciona o mouse até na posição que você quer. Aí, eu quero assim, né? Isso. Agora sim, ó. Tá vendo? E aí, eu vou fazer aquela mesma coisa. Eu vou cortar tudo aquilo que está embaixo e não me interessa. Tá? Então, vou até apagar o corte A aqui, ó. Que não me interessa. Aí, eu vou cortar o que não me interessa, tá? Ó. Eu venho aqui, comando corte. E eu corto aquilo que não me interessa. Tá? Cortou? Apaga. Só cuidado para não apagar... É... Coisa a mais, né? Beleza? Vai. Vou mover mais um pouco, porque acho que está muito próximo aqui. Beleza? Então, está aqui. Beleza, né? Vamos lá. Mesma coisa, né? Vamos primeiro fazer a linha base, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a varanda, né? O banheiro, certo? O banheiro aqui. É, a gente tem o banheiro. Aí, aqui a gente tem o hall, né? Esse pedacinho aqui é o hall. E esse pedaço aqui é o dormitório. E aqui é a varanda. Beleza? Então, a gente vai ter que fazer esse... Seguir essa ordem, tá? Então, eu vou copiar essa linha. Copio aqui mais ou menos 5 metros para baixo, né? E aí, fazer o mesmo esquema. Vamos... Vamos... É... Puxar as linhas auxiliares, tá? Primeiro, parede. Vamos lá. Vou puxar a linha auxiliar aqui. Tá? Aqui está passando na linha da lavanderia. Tá bom? Lavanderia. Ó, veja só. Aqui, ó... Eu não vejo essa parede, mas eu vejo aqui. Então, eu tenho uma linha aqui, ó... Que sai daqui, ó... Que é o final dessa parede, tá? Aqui, ó... Duas paredes aqui que tem uma janela, né? Aí, aqui tem uma parede aqui também. Onde passa a porta. Ah, uma coisa. Ah, pessoal. Esqueci um detalhe, tá? Ó, vamos pausar um pouco aqui, ó. Esqueci uma coisa. O corte A... Tá vendo que ele tá passando aqui, ó? Ele mostra a porta, ó... Entre o hall e a cozinha. Tá vendo aqui, ó? E eu não desenhei, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu não desenhei ela aqui, tá? Então, tem que fazer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou bater um offset de 2,10, ó... Daqui. Tá? Ó... 2,10 aqui. Tá bom? E aqui, ó... O que eu faço? Na verdade, eu poderia cortar essa linha. Cortar assim, ó... Tá? E aí, fazer o quê? Deixar uma linha mais... É... Uma linha mais fina, tá? Ó... Eu vou cortar... Eu vou cortar... Fazer duas linhas. Tá? Aqui. E aqui, eu vou fazer uma linha no meio, representando a folha da porta. Tá bom? Aqui, ó. Usa o pincel aqui, tá? Só pra dizer que tem uma porta aqui. Tá bom? Tá bom? Beleza? Então, aqui também eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a linha um pouco mais fina. Então, eu vou pegar aqui, ó... Vou deixar a linha um pouco, tipo... 0,20. É... 0,20 não. 0,30. 0,35. Deixar um pouco mais fina, tá? Que a gente sabe que tem a parede de trás. Tá cortando aqui, mas tem a parede de trás, né? Que apoia a bancada aqui, tá? Então, voltando pra cá. Beleza. Tem as paredes aqui do banheiro. As duas paredes aqui do hall. Certo? Aqui a parede do dormitório, que tem aqui a porta camarão, né? Porta dupla, né? E, por fim, aqui a varanda, né? Inclusive, parece ter uma parede mais grossa. Bem, beleza. Vamos lá. Então, eu vou cortar aqui no limite, né? Aqui a nossa linha base. Lembrando que essa linha é a linha de área de comum. 3 e 10, né? Então, vamos fazer a espessura. Então, 10 centímetros. Offset. 0.1, né? 0.1. Vou jogar pra baixo, beleza? Vou jogar pra baixo, que aí não preciso cortar, tá? Jogo pra baixo. Completa aqui. Vou fechar a laje. Beleza? Aí, já posso usar o pincel aqui também. E aí, eu vou bater 3 e 10, né? Que seria o pé direito. Offset, 3.10. Beleza? 3.10, tá aqui. E aqui também, mais 10 pra cima, que seria a laje, né? Offset, 3.10. 7.10. Certo? Fecho aqui. Uso o pincel aqui. Fecho aqui. E aí, eu corto, né? Pega essa linha aqui, ó. E corto. Dou trim. Pra cortar. Certo? E aí, eu uso o pincel. E já pego todas as paredes. Certo? Então, esse corte aqui pegou bastante parede. Tá? Aí, agora, vamos pras áreas, fazer o rebaixamento de 2 cm, que é as áreas molhadas, né? Então, a gente tem aqui na lavanderia, né? Na lavanderia, na verdade, lavanderia. Então, aqui, ó, lavanderia, eu vou jogar 2 cm pra baixo. Vem aqui. completo. Completo. Dá um trinho aqui. E aí você completa aqui com o pincel Beleza? Beleza Então tá aqui, depois Banheiro também Banheiro também aqui Dois centímetros Então vou pegar essa linha aqui, vou estender ela Até onde? Até aqui Vou pegar essa linha aqui, pessoal, vou estender Tá vendo aqui? Até Isso, até aqui Vou pegar essa linha Estendo até aqui Essa aqui eu coloco até aqui E aí eu corto tudo aqui Vou pegar essa linha aqui, vou estender até aqui Essa aqui também E aí eu pego essa linha E corto ela Beleza? Tá? E aí novamente Aqui O quarto E aqui é a nossa Varanda A varanda tem um peitoril, na verdade Essa parede aqui é um peitoril Então eu vou colocar um metro e vinte Um metro e vinte Tá? Offset Um metro e vinte Então aqui Ela vem aqui Ela vem aqui Corto Aqui Aqui também Aqui tem uma peitoril E aqui também é baixo É dois centímetros para baixo Então eu vou fazer o rebatimento aqui Ponto Ponto zero dois Vem até aqui Estendo até aqui Corto Opa Prontinho Aqui E aqui eu completo Beleza? Então a gente tem o grosso aqui O esqueleto, né? Agora vamos fazer o que? Vamos fazer as As esquadrias Tá? Então vamos lá Vamos ver aqui Ó Eu tenho aqui uma 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 janela, né? Então essa janela aqui, ó Ela vai ter o que? Ela vai ter Essa janela Essa janela aqui Janela do banheiro, né? Então a gente sabe que a janela do banheiro Tem um metro e cinquenta, né? Um metro e cinquenta de Peitoril Offset 1.5 Bem aqui, ó Aí você põe 0.60 Na verdade eu vou cortar aqui Corta aqui Aí aqui eu dou um offset de 60 60 Tá? Corta aqui Certo? Mais duas linhas aqui Mais finas 0.35 De espessura Pinta aqui Só que deixa mais fina Tá? Deixa mais fina Na verdade Tá a mesma coisa Prontinho Deixando mais fina E faz uma linha no meio Representando a Janela Beleza? Aqui Vamos lá Aí depois você vem Vem, vem, vem Aqui, ó Tem a porta do banheiro Então aqui Mesma coisa 2,10 2,10 Porta aqui Deleta Corta aqui E aí Faz uma linha mais suave Aqui Pincel aqui Faz uma linha no meio Representando a folha da porta E aí Certo? Aqui não tem nada Aqui, ó Aqui tem uma janela Tem uma Uma porta, né Aqui, ó Tem uma porta Então a gente puxa aqui, ó 7, 2,10 Faz um retângulo Deleta a linha Pinta, né? Então a porta A maçaneta tá aqui Então eu vou pegar Essa maçanetinha aqui, ó E a daqui Aqui Só que na verdade A maçaneta está Aqui, mais ou menos Do outro lado Move ela Mais pra cá Faz a moldura De 0,5 E pronto Certo? Então a porta tá feita O que mais a gente tem aqui? A gente tem a entrada aqui, ó Da porta dupla, né? Do dormitório Pra sacada Então também 2,10 Posso até puxar Aqui, ó Na verdade aqui 2,10 Porta Né? Porta aqui Faz duas linhas mais suaves Pega o pincel Aqui Ali no meio Representando a folha Da Da porta Beleza? Tá Basicamente Tá feito, né? Aí o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um círculozinho aqui Simbolizando Tipo o corrimão, né? Geralmente tem 10 centímetros Sobe um pouquinho aqui, né? Beleza? E aí a gente faz o que? Vamos pintar, né? Vamos fazer a chura aqui Da laje, né? Comando H Pick point aqui Né? Fechou aqui Enter Pega o pincel Usa aqui A chura que você já tem Põe aqui E a mesma coisa aqui E a mesma coisa aqui embaixo Opa O que aconteceu, ó Eu usei a chura, né? Só que, ó Ele pintou aqui a parede Por quê? Porque aqui tá vazado, ó Tá vendo? Tem que tomar cuidado, tá? Então aqui, ó Tem que Fazer uma linha aqui, ó Fechado Tem que tomar cuidado A chura Tem que Deixar os elementos Todos fechados, tá? Com H Pronto Pintou Pega o pincel E coloca aqui Tem alguma janela? Alguma coisa? Não, né? Então a gente pode apagar aqui, certo? Apaga Apaga Já vamos posicionar O nosso corte Pega ele Movimenta ele Enquadra eles Exatamente aqui, ó Na mesma posição Aqui do Do corte A Tá? Ó Que legal Quando você posiciona No card E usa como referência, ó Tá vendo? Eu quero deixar alinhado Com a base aqui, ó Ele faz uma linha Chamada extensão Tá? Ou se não Pra ficar mais fácil Vem aqui Opa Faz uma linha auxiliar Aqui, ó O sinal do comando Pra vocês, ó Comando Xline Linha infinita XL Enter Aí você pega a opção Horizontal, ó Or Ó, tá vendo? Você clica aqui, ó Ele faz uma linha Auxiliar infinita, tá? Serve tanto pra XL XL Tanto pra horizontal Como pra vertical, tá? Ó Aí eu pego Esse carinha aqui E movimento ele Aqui, ó Né? Aqui, assim O que eu costumo fazer, né? Então Eu faço o seguinte Eu pego aqui Alinho dessa forma, né? Não vai ficar enquadrado Porque Esse corte Ele tá Ele tá Deitado, né? Ó Aqui Peraí, pessoal Acho que eu esqueci Alguma coisa aqui Peraí Que beleza Que beleza Sempre que essa linha Ficou sobrando aqui Eu vou apagar ela Tá? Então eu vou posicionar aqui Ó O corte Tá aqui Apaga essa linha Apaga essa linha Copia aqui, ó Né? Copia Ó Tem que ficar alinhadinho Ó Bonitinho Copia Mais ou menos no meio, né? E aí você escreve Corte BB BB Certo? Vamos ver como tá lá na planta Opa Olha só Deu um probleminha Tá pegando no carimbo, né? Tá vendo aqui, ó Tá pegando no carimbo Então O que a gente pode fazer, ó No meu caso aqui Ou eu subo a linha de corte Ou eu posso subir mais um pouco a planta Ó Então eu vou destravar A viewport, tá vendo? Botão direito Ó Pan Pra não sair da escala Ó Subo o máximo Que eu consigo Tá bom? Ó Aqui assim Beleza? Subo aqui assim, ó Deixar mais ou menos assim E aí não vai ter jeito Vou ter que subir E eu corte um pouco, tá? Por causa do carimbo Não tem jeito, tá? Beleza Trava Volta aqui no módulo E aí Sobe o dito cujo Sobe aqui Beleza? Vamos ver lá Ó Ainda não ficou bom Tá? Então Vou ter que Fazer o seguinte Vou ter que pegar Essa linha de corte aqui Ó Vou ter que deixar Um pouco menor Tá bom? Aqui não tem problema Isso aqui é ajuste, tá pessoal? Não tem o tempo de fazer Isso aqui é ajuste Pra deixar Pra poder Encaixar no layout Às vezes A gente perde um pouco De tempo Nisso aqui mesmo Tá? Vamos lá Vamos subir de novo O máximo que der Ó Não deu Então aqui nesse caso Eu vou ter que desalinhar Vou ter que pegar aqui, ó Sobe esse cara aqui Beleza? E aí eu vou subir de novo Só o corte Deu Quase deu, né? Subiu Mas só mais um pouquinho Só Ó Deu certinho Tá? Então Queria deixar alinhadinha Mas infelizmente Não vai dar Tá bom? Vamos manter assim Tá? Vai ficar um pouquinho Um pouquinho Apertado Mas Subir só um pouquinho Aqui Só pra Pronto Subir mais um pouco Aqui também Tá bom? Tá, beleza É Vai ficar assim mesmo Tá? Então vamos lá Vamos cotar agora Vamos salvar, né? Salva Bem Cotar a gente já sabe, né? Então primeiro você cota o piso, né? Vem aqui Ó Se você quiser ganhar tempo Ó Já até pega esse aqui, ó Já pega aqui, ó Tá no esquema Ó Copia essa cota aqui Você pode copiar a cota também Vem aqui, ó Já posiciona aqui Certo? Certo? Ó Aí você só ajusta a cota, entendeu? Ó Você vem aqui, ó Seleciona as duas cotas Posiciona E aqui você encaixa Ó 3,42 Aqui é 0,8, né? Pronto Já matou aqui Certo? Aí aqui você já também pode copiar Que é igualzinho Tá? Igualzinho Certo? Ó Igualzinho Tá? Aí aqui, ó O que que eu faço? Beleza Aí aqui eu vou pegar uma cota Deixa eu colocar aqui Vai ler Ó Vou cotar, ó Daqui Tá vendo aqui, ó Até aqui, ó 1,50 Beleza? Ó E Daqui Até aqui Tá? É importante também Quando você tem uma cota Uma porta Janela Na perpendicular Mesma coisa aqui, ó Esqueci de colocar Tá vendo? Então eu vou cotar Daqui, ó Até aqui, beleza? Vou puxar aqui Vai ficar encavalado Não tem o que fazer Aí eu pego daqui Até aqui Tá? Então beleza Vamos lá Vamos voltar Beleza Aqui é a mesma coisa Pego daqui Até aqui Puxo mais ou menos Até aqui Daqui Até aqui Puxo aqui Beleza? Tá bom? Aí aqui é a mesma coisa Puxo daqui Até em cima, né? 3,10, né? Aí eu puxo daqui Até aqui Até aqui 2,10, tá? Ó, no caso aqui, ó Como eu sei que tá no mesmo alinhamento Eu não vou repetir Um Um Na verdade nem vou colocar Na verdade nem vou colocar aqui Já presumo que tá no mesmo alinhamento Tá bom? Então Vamos manter assim, tá? E por último aqui E por último aqui também A gente pega Pega a cota aqui, ó Daqui Até aqui Até aqui Certo? Ó 0,8, 0,8 Ó Tem que colocar uma cota De 0,10 aqui Então Vai É melhor colocar aqui Ó Vou deixar aí em cima, tá? Aqui, ó Ó O ideal era essa cota aqui Ficar embaixo da do 3,10 Mas por causa do título Eu vou ter que Abrir uma exceçãozinha Tá? Vou ter que colocar aqui do ladinho Tá bom? Aí aqui é a mesma coisa Posiciona embaixo Beleza? E aí pra finalizar A altura do corrimão 1,22 E aí tá pronto O nosso O nosso corte Professor Oi Aqui na varanda Oi Na secada Aqui na laje superior Né? Em cima Ele não tem o beiral aqui Descendo igual Ou ele vai ficar reto mesmo? Aonde? Aqui na No corte bebê Corte bebê Ele não tem É, não tem o beiral aqui No canto Na parte de cima Aqui da laje Ele não desce Um beiral aqui Aqui você fala Bem cima de onde tem a peitoria Isso Não desce? Ele é reto assim? É, pode Se você quiser descer um pouquinho Pode descer também Vamos descer um pouquinho É que foi estranho Olhando assim Ficou estranho Vamos descer uns 30 Mais ou menos Opa Opa Vou cortar aqui Aí aqui ó Que legal Posso pegar a chura aqui E aí eu posso Pick point Opa É, vou ter que fazer de novo Vou ter que deletar essa chura Fazer de novo Não tem problema H E vem aqui Pronto Só confirmar aqui Espera aí Se tem 20 mesmo Tá certo Fiz certo Pronto Tá aqui ó Tá o corte Tá Então assim Eu fiz um corte bem simples Vocês podem Usar a chura Colocar mais Mais blocos Mas eu fiz de uma forma Simplificada Tá Pra vocês entenderem Vamos ver como fica impresso Vamos lá Olha que legal Na verdade A linha A linha de corte Pode ser mais grossa Mas olha como o corte Fica bonitinho Tá vendo Ah Esqueci de colocar Os níveis Esqueci de colocar os níveis Então vamos lá 3 e 10 3 e 10 É aqui Cadê Aqui né No quarto E no Hall né No Hall aqui Aqui vai ficar Encavalado O restante É 3 e 0 e 8 3 e 0 e 8 3 e 0 e 8 E aqui 3 e 0 e 8 Aqui só Pra não ficar tão feio Vou jogar um pouco No outro lado Beleza? Aí pra terminar O que a gente faz? Vamos engrossar A linha do corte A linha do corte Tá vermelha Então vem aqui ó Layer Properties Beleza? Onde tá aqui ó Arque Arque Eixo Eu vou escrever aqui Como linha de corte Tá? Linha Linha De corte Tá? E aqui Eu vou deixar Uma linha Bem grossa Beleza? Vou deixar aqui ó Uma magenta Tá bom? Magenta E a espessura Aqui eu vou exagerar Vou colocar 0,7 Tá? 0,7 Fecha Olha lá Que legal Tá vendo? Ficou uma linha Bem mais grossa E aí bota Pra imprimir de novo Tá? Vou imprimir Em preto e branco mesmo Tá? Olha lá Que legal Tá vendo? Linha mais grossa Olha como a linha Da cota Tá bem fininha Tá vendo? Ó Ó Ó Tá vendo? Ó que bacaninha Tá vendo? Linha da cota Bem fina Tá vendo? Posso deixar A linha Da chura Mais fina Também Tá? A espessura A textura Do concreto Eu acho Que tá muito grossa Vem aqui ó Home Beleza? Ó Tá a estrutura né? Eu vou mudar pra Vamos ver se tem a chura Aqui ó A chura A chura Beleza? Agora vamos ver como fica Agora sim ó Tá vendo? Agora tá melhor Tá? Beleza pessoal? Então era isso que eu queria Mostrar pra vocês Tá? É Os cortes Tá? Então Nós temos aqui os dois cortes Tá bom? Aí na próxima aula A gente Faz um pouquinho de 3D Tá bom? O que você quer dizer? Ô Professor Oi Eu só vou tirar uma dúvida É Eu tô fazendo Eu tô com problema Na minha linha tracejada Ela tá aparecendo pra mim No model No papel Em PDF agora Ela fica contínua Aham O que que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo? Eu te falei ó No model Ela fica tracejada né? No model Ela tá No papel também Só quando eu salvo em PDF Ela tá contínua Peraí Como é que é? No model Tá tracejada No layout também Só que no PDF Também É Porque ela não tava No No layout Ela não tava Aí eu fiz aquele Esquema que você tinha falado Deu certo Mas aí em PDF Ela não me aparece É que estranho É Eu já tentei achar Ver se O que que Procurei em vários lugares O que que acontece Se ele não Ele continua É como eu te falei Ele continua Às vezes a linha No model Ela fica Muito grande E no layout Ela fica menor Ou vice-versa Aí você tem que mudar Aqui no Como eu falei Aqui ó É Eu fiz Deu certo Propriedades Aí você muda aqui ó Sim Line E tape scale Entendeu Agora Aí no caso Teria que ver né O que que tá acontecendo Teria que ou me mandar o arquivo Ou eu ver sua tela Do seu computador Pra ver o que tá acontecendo Entendeu Eu posso te mandar É Por e-mail Sei lá O arquivo Como é que eu mando Manda por e-mail Se você quiser Você pode Você pode Compartilhar a tela Mas eu primeiro vou ver do Paulo Que ele já perguntou primeiro Tá Tá Não tem problema Tá bom Tá Manda no chat Eu dou uma olhada Tá bom Tá bom então Beleza Então pessoal Alguém tem mais alguma pergunta Pra fazer Tá Então beleza Então a gente Encerra por aqui Tá bom Na próxima aula a gente faz um pouquinho de 3D Tá bom Então eu vou Parar de gravar aqui Tá